O Espaço Luzes convida você para um novo caminhar. Esse é um vídeo feito com muito amor para você. Curta e compartilhe, juntos somos mais fortes. Eu sou Andresa Tripodoro, aqui do Espaço Luzes. E hoje eu trouxe para você um banho de especiarias. Você fica aí usando o tempero pronto na sua casa. Que vergonha, bruxinhos e bruxinhas. Vocês sabiam que por causa das especiarias, o mundo sofreu uma verdadeira revolução. As grandes navegações partiam em busca das grandes especiarias. Em busca das índias, porque lá tinha as especiarias. E as especiarias são o cravo, é a canela, são as ervas secas. E hoje eu vim trazer para você um tempero pronto. Mais ou menos pronto para você se deliciar no seu banho. Eu vou ensinar para você. É um atrativo. É um... Chama amor moderno. Tudo que você chama amor. Se você vai na casa vendona comprar. Eu acho tão triste você chamar o amor. Eu acho que você tem que... Que transbordar o amor, né? E quando você transborda o amor próprio. Consequentemente, as pessoas se apaixonam por você. Se você está super apaixonado por você. Se você está apaixonado por quem você é. Se você está apaixonado pelas suas atitudes. Pelos seus projetos. Se você deixa de viver a sua vida pelo outro. Acabou-se um amor próprio. Agora se dentro de você tem aquela luz. Aí não tem quem não se apaixona por você. E vou te contar um segredo. As especiarias. Elas não servem só para a gente fazer temperos deliciosos na nossa cozinha. As especiarias servem também para a gente temperar a nossa alma. Temperar o nosso astral. E é muito simples. Eu vou te ensinar a fazer um banho aqui. Você vai impor banho aqui. Eu adoro esses vidrinhos de rolha. Porque eu gosto de tudo que dá para a gente usar várias vezes. Garrafa plástica. Eu adoro. Porque está tendo um acúmulo gigante de garrafas plásticas no mundo. Então, ou a gente começa a reutilizar. Ou então, o mundo vai entrar em colapso. E a mesma coisa são os vidros. Então, esses potinhos de vidros são lindos. Essas folhas me lembram as boticas. As farmácias de antigamente. Os grandes boticários. E você pode colocar no seu banheiro que ninguém vai saber que é uma macumbinha. Vão achar que é decoração. E você vai usar três ingredientes. É só três ingredientes. E eu tenho certeza que é super fácil de você achar esses ingredientes. Olha só. Primeiro ingrediente que você vai usar. O primeiro é a erva cidreira. Por que a erva cidreira? Vou te explicar. Erva cidreira seca. Porque geralmente, se você está tendo um probleminha de amor, de autoestima, você está super ansioso. Ah, nada dá certo para mim, nada dá certo para mim, Andresa, nada dá certo. O que eu recebo de mulher, falando assim para mim, nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. A ansiedade. Então, eu já coloco aqui no meu potinho a minha erva cidreira. Olha só. Sequinha, bonitinha a minha erva cidreira. Difícil? Não, né? Só que quando você colocar, você vai ter que emanar o espírito dessa erva cidreira. que é a calma, que é a tranquilidade, que é a certeza de tudo dar certo, não é? Porque toda erva, todo condimento, toda vida tem uma alma. Então, você vai colocar ali. Tirem os anéis, tirem as pulseiras. Eu estou aqui com a aliança, vou até tirar para fazer. Vou até tirar. Por quê? Porque não tem necessidade, né? Faz sim pintura nas mãos, nas unhas. Se você puder fazer o seu banho aqui em comunhão com a natureza, faça, é importante. É muito importante. Segundo ingrediente. Canela. A canela, eu coloquei num potinho de plástico para medir certinho, para depois passar aqui para o medidor, tá? Eu coloquei 50, 50, 50 de cada. Mas eu prefiro que você coloque no medidor direto, para você não perder a contagem, tá? Porque a canela é muito importante ter 50, porque a canela vai cobrir o seu potinho, ó. Então, a canela, ela tem que cobrir o seu potinho inteirinho, ó. Tá? Então, aqui você tem a erva cidreira e a canela. Aí você vai fechar o seu potinho e, ó, agitar. Chamando a presença da canela. A canela é uma especiaria extremamente valiosa. Porque a canela, ela é quente. A canela vai ajudar você a resgatar o seu amor próprio, a resgatar a sua vida de volta, a entender que você necessita trazer a mulher de dentro, o homem de dentro de você. E a canela, ela tem essa função. Então, 50 ml de canela, tá? A erva cidreira pode ser 20, tá? Olha só. Quando você sacudir, vai estar bem misturadinho, ó. É impressionante. É impressionante a canela, como ela já te desperta. E o último ingrediente, que eu também separei aqui num pouquinho de plástico, que a gente vai colocar aqui no medidor, que eu coloquei 20 ml, é de cravo. O cravo, ele é muito masculino, né? Ele é a parte masculina das especiarias, eu considero assim. Olha, eu vou agitar. Porque ele consegue ordenar os nossos pensamentos, ele consegue... A nossa parte masculina, ela é uma parte mais racional. E ela troca da gente algumas estratégias, ela faz a gente acreditar, né? No nosso poder pessoal, né? Isso não é uma característica de homens, presta atenção. Uma característica masculina, do poder masculino. Todos nós, homens e mulheres, temos o masculino e o feminino dentro de nós. O sagrado feminino e o sagrado masculino. Não é lá a característica do homem, não é isso, tá? Então, cravo, canela e erva-sebreia. Pronto. E agora, como é que eu faço? Agora, você vai pegar e vai colocar uma pintadinha no seu banho de alho. Olha, essa estrela aqui dá para mais ou menos uns 20 banhos. Uns 20 banhos. É, uns 20 banhos, se você for generoso. 20 banhos. E você vai ver que, através da natureza, vai acontecer uma cura astral. O grande problema do homem foi separar a natureza de si. Separar. Os vossos ancestrais faziam isso. A cura vem da natureza, não é? Então, use e abuse das especiarias. Sempre pegando as energias de cada propriedade. E, principalmente, pôs no banho, no final, acabou o banho. Joga do pescoço para baixo. Fica na nossa cabeça. Nossa cabeça está na nossa áurea. Né? Não vamos... A gente mexe só em determinadas ocasiões. Quando for por o punhadinho, sinta-se amado. Sinta-se amada, desejada. Coloque o potinho ali. Sempre que for tomar banho, uma picadinha, uma picadinha. Faça você mesmo. Entendeu? É uma delícia. Vai te trazer a calma e vai elevar os seus sentimentos para renascer o amor em você. O lado feminino e o lado masculino. Essas especiarias que são tão especiais na nossa vida. Eu fico por aqui. Um abraço de alma. Um aconchego. E eu te vejo no próximo vídeo.